E aí pessoal, tudo bem? Aproveitando que a Copa do Mundo começa essa semana, eu estou aqui hoje com a mecanisa da sorte do Brasil e estou trazendo uma brincadeira que envolve futebol e intuição. Para que tudo dê certo hoje, vai depender exclusivamente de você e da tua intuição. Caso você consiga acertar, deixa um like aqui no vídeo para que todo mundo saiba que deu certo contigo. Veja como é que é a brincadeira. Como você pode ver, aqui na tela eu tenho cinco bonecos que representam cinco jogadores de futebol. Somente um deles é um jogador do Brasil. Será que você consegue adivinhar qual deles é o brasileiro? Vamos fazer o seguinte. Para te ajudar, eu vou te guiar da seguinte maneira. Coloque seu dedo em cima do primeiro boneco. Aqui, bem aqui. Toda vez que eu falar a palavra pula, você vai pular para o jogador que estiver ao lado do seu dedo. Por exemplo, você está aqui no primeiro. Eu digo, pula! E você vai pular para o segundo boneco. Quando eu falar a palavra pula outra vez, você pode pular tanto para a direita quanto para a esquerda. É aí que a brincadeira fica interessante. Você é totalmente livre para usar sua intuição se movendo para a direita ou para a esquerda. Sempre para o boneco que estiver bem do lado do seu dedo. Fácil, né? Vamos começar. Coloque seu dedo bem aqui no primeiro jogador. Isso. Atenção. Pula! 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 Perfeito! Deixe seu dedo bem aí onde você parou. Se você está usando bem a sua intuição, você não está com o dedo em cima desse jogador. E nem desse aqui. Que bom! Que nenhum dos dois é um jogador do Brasil. Deixa eu tirar eles. Vamos andar mais um pouco. Atenção! Pula! Eu acho que seu dedo não está em cima desse jogador aqui. E mais uma vez, você está no caminho certo, porque ele também não é um jogador brasileiro. Deixa eu tirar ele. Vamos andar só mais uma vez. Presta atenção! Pula! A gente só tem dois jogadores na tela agora. E seu dedo está em cima de um deles. Será que você conseguiu ficar com o dedo exatamente em cima do jogador do Brasil? Se você estiver com o dedo em cima desse jogador aqui, parabéns! Você acertou! Esse é o jogador do Brasil! Legal, né? Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma